Quanta falta faz, boas lembranças suas me fazem chorar A gente conversado aqui nesse sofá As vezes eu escuto você me chamar, você falar Nos meus sonhos você vem, não chora tá tudo bem Eu nunca te esqueci, sempre te amei, sempre te amei É tão difícil entender, pra onde você foi me diga Mas no sonho veio me dizer, que encontrou a luz Choro toda vez que eu lembro de você, mas lembro o que Deus dizia Que um dia a gente vai se ver, aonde não tem dor É tão difícil aceitar que eu perdi você Eu te escuto me chamar, mas não posso te ver Sinto seu cheiro espalhado por toda essa casa A sua roupa na gaveta ainda está guardada O seu sorriso me trazia muita alegria E quando vejo seu retrato, choro todo dia E quando sonho com você parece tão real Um sonho belo que é sobrenatural Não é o fim pra quem se foi, é tudo passageiro Antes de ir, realize a missão primeiro E faça o bem, sempre ajude a quem precisar Quem planta o bem, colhe o bem, saiba cultivar Você foi um exemplo bom pra toda a família Sentia tanto orgulho do que você dizia Mais fácil entrar o mendigo no reino do céu E a maldade te leva ao inferno cruel É tão difícil entender, pra onde você foi me diga Mas no sonho veio me dizer, que encontrou a luz Choro toda vez que eu lembro de você Mas lembro o que Deus dizia Que onde a gente vai se ver Aonde não tem dor Você partiu, quanta saudade deixou Lembro das últimas palavras que você me falou Seus conselhos foram sábios, mas de nada serviu Foram todos enterrados no mês de abril Vejo nos olhos do seu pai, quanta tristeza Sua filha já está grande, uma linda princesa A sua mãe se emociona com jantar na mesa Pensamentos vão longe Ao olhar sua cadeira, inconformada com sua partida Ela chora, na depressão pede adeus pra levar ela embora Seu carro é empoeirado, guardado na garagem Seu videogame permanece no rack da sala No WhatsApp ainda tenho suas mensagens Nas minhas fotos sua presença, várias imagens Fecho os olhos e me lembro de toda a história O seu sorriso está gravado em minha memória É tão difícil entender Pra onde você foi, me diga Mas no sonho veio me dizer Que encontrou a luz Choro toda vez que eu lembro de você Mas lembro o que Deus dizia Que um dia a gente vai se ver Aonde não tem dor É tão difícil entender Pra onde você foi, me diga Mas no sonho veio me dizer Que encontrou a luz Choro toda vez que eu lembro de você Mas lembro o que Deus dizia Que um dia a gente vai se ver Aonde não tem dor Oh 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 O que é isso?